Você sabe sobre ela? Não. Não? Não. Vocês vieram saber sobre Ramunaptra. E como sabe que a caixa pertence a Ramunaptra? Porque eu estava lá quando achei a caixa. Eu estive lá. Mas como vamos saber que não é conversa fiada? Olha, eu te conheço. Não, não, não. Sabe, as pessoas costumam me confundir muito. Estou lá, Nabu. Esteve mesmo em Ramunaptra? É, estive. Jura? Eu juro, moça. Estou falando sério. Eu também estou falando sério. Estive lá. A morada de Sete, na cidade dos mortos. O senhor pode nos dizer como chegar lá? Aliás, o lugar exato. Quer saber? Eu quero. Quer mesmo saber? Quero. Então me tira lá daqui. Para onde levaram ele? Para a forca. Parece que ele exagerou na farra. Eu dou 100 libras para salvar a vida deste homem. Madame, eu pagaria 100 libras para vê-lo enforcado. 200 libras. Prossiga. 300 libras. Algum último desejo, porco? Dei um afrouxolói e me solta. Eu dou 500 libras. Prossiga. E o que mais? Sou um homem tão só. Jala, Tiago. Não! Não! O pescoço não quebrou! Que pena! Agora teremos que vê-lo sufocar até morrer. Ele sabe chegar a Ramonabdra. Mentira! Eu não mento nunca. Está dizendo que este ateu, filho de uma porca, sabe chegar à Cidade dos Mortos? Sim. É sério? Sim! E se soltá-lo, nós podemos lhe dar... 10%. 50. 20. 40. 30. 25. Fechado. Pode cortar! 20.